Nós estamos vivendo hoje o primeiro domingo da quaresma Estamos iniciando este caminho da quaresma Tempo favorável, tempo de conversão Tempo de mudança, tempo de oração e de maior amor e dedicação A primeira coisa que eu queria dizer Que cada um se sinta extremamente acolhido e amado por Deus Se sinta bem, se sinta acolhido e feliz no amor de Deus A conversão é uma decisão pessoal E ela não é individualista, mas ela é pessoal É tua decisão De reconhecer que o outro é teu irmão E aderir ao seguimento de Jesus Pelo batismo, nós todos somos chamados a sermos discípulos de Jesus Discípulos, discípulas, missionários E seguirmos Jesus no caminho da vida Isso é um desafio Não é fácil, é exigente Mas nos traz alegria de viver A alegria que não é a alegria deste mundo Do riso fácil Mas a alegria da consciência de saber Eu estou querendo seguir este caminho Apesar da minha fraqueza Apesar das dores no meu pé Apesar das cicatrizes e dos sofrimentos Mas eu busco a fidelidade ao amor de Deus Que é um Deus que está em aliança comigo Eu tenho que viver esta aliança A aliança é um símbolo muito bonito Que nós gostamos muito E as pessoas gostam de usar a aliança Como sinal de compromisso Como sinal de amor Nós ouvimos hoje nas leituras Deus falando de uma aliança E de uma aliança que está marcada no céu Uma aliança que vem para nos dizer Deus nos ama E não quer fazer ninguém perecer Ao contrário Quer que todos tenhamos vida E tenhamos vida com dignidade O tempo da quaresma É o tempo de nós estarmos comprometidos A tua decisão pessoal de conversão Não te leva a um individualismo Mas te leva ao compromisso A vida da comunidade Por isso nós celebramos em comunidade Por isso nós partilhamos a Eucaristia Ouvimos juntos a palavra de Deus Queremos atentos perceber O que é que Deus está nos falando hoje Neste ano nós estamos lendo O Evangelho de São Marcos E o trecho de hoje Ele é bem curtinho Bem pequenininho Mas ele é um texto explosivo É um texto Que se nós Nos determos sobre ele E esse texto é estudado Por muitos Biblistas Por muitos teólogos Por muitos que procuram entender E uma imagem bonita Que eu vi um comentarista bíblico Fazer É dizer Esse texto É como um baú de recordações Marcos fala de coisas Que estão na memória do povo No seu tempo Ele fala de uma maneira sintética Mas de uma maneira extremamente carregada De imagens e de símbolos Que estão na consciência do povo Todo mundo tem na sua casa Uma caixinha de recordação Um baúzinho de recordações Que abre e vai pegando muitas coisas E vai lembrando muitas coisas A palavra de Deus Muitas vezes para nós É como um baúzinho de recordações E Marcos escreve também Falando de coisas e de sinais Que vão nos trazer Muitas imagens E uma mensagem muito profunda Uma coisa que todos nós já sabemos O evangelho de São Marcos Quer responder uma pergunta Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Quem é Jesus? Isso nós temos repetido Todos esses momentos O evangelho de São Marcos Quer nos ajudar a responder Quem é Jesus? Aqui ele vai nos dar Uma porção de pistas Ele não responde tudo de uma vez Porque você tem que responder Não é o Marcos que responde para você É você que lendo o evangelho de Marcos Refletindo e discernindo Vai responder Quem é Jesus? Ele começa dizendo O Espírito levou Jesus para o deserto Jesus é conduzido pelo Espírito de Deus O levou para o deserto O deserto na Bíblia lembra o que? Quando fala do deserto É o lugar do encontro com Deus É o lugar do discernimento Mas também é o lugar fora da ordem injusta do rei Ele está no deserto Ele não está sob a influência daqueles que tinham o poder Ele está fora João Batista estava onde? Onde estava o João Batista? O João Batista estava na praça da cidade? Estava no mercado? Ele estava no shopping? Ele estava no deserto? E ele estava inclusive vestido de um jeito que todo mundo achava estranho Lembram da roupa do João Batista? Você sabe como era? Era de pele de camelo E ele não comia hambúrguer Ele comia o que? Mel e gafanhoto Ele estava completamente fora do esquema Jesus vai para o deserto Quem mais também andou no deserto? O povo O povo O povo quando caminhou quantos anos no deserto? 40 anos Por isso diz Ele ficou no deserto 40 dias E aí o povo quando fala 40 lembrava o que? Os 40 anos do deserto com Moisés Quem mais a gente lembra dos 40? 40 dias lembra o que? O dilúvio também, não é? A quaresma, claro É os 40 dias Mas aqui lembra para nós Quando o Marcos está falando Ele está lembrando para nós o que? O dilúvio Quantos dias choveu? 40 dias E Jesus também está 40 dias no deserto O que que Marcos está querendo mostrar para nós? O dilúvio Diz aqui a carta de São Pedro Quantas pessoas estavam na arca? 8 Para recriar o povo Jesus é aquele que vem no deserto Fora da ordem estabelecida Para criar uma novidade Para criar um novo povo Para criar uma nova aliança Então Marcos está deixando claro para nós Olha, Jesus é aquele que vem trazer Uma novidade Uma novidade que vai transformar a nossa vida Que não é esse jeito de viver Que se vive no rei Do rei e no poder É outro jeito É um jeito novo Como o povo caminhou 40 anos no deserto E sofreu muitas tentações E o povo também Quando viu a arca do Noé Qual a reação que o povo tinha quando viu a arca? Achavam que o Noé estava Louco Diziam para o Noé Como você está fazendo um barco desse tamanho aqui Não tem nem porto, nem mar, nem nada Para que é isso? Achavam que ele estava louco Então Jesus No evangelho de Marcos Também acham que ele estava louco Tem uma hora que dizem Achavam que ele estava fora de si E ali ele foi tentado por Satanás Satanás é o adversário É o inimigo Que está tentando Jesus Aqui não diz qual é a tentação Outros evangelistas falam qual é a tentação Marcos não fala qual é a tentação O demônio quer tirar de Jesus A confiança em Deus E quer tirar de Jesus A firmeza de um caminho E diz aqui Ele vivia entre quem? O que diz o texto? Entre animais selvagens Quem é que na Bíblia vivia entre os animais? O Noé na Arca pôs os animais Mas quem é que vivia lá no meio dos animais E pôs o nome nos animais? O Adão Ele estava entre os animais selvagens Como o Adão Jesus E Marcos está dizendo Lembrem do Adão Lembrem do Noé Lembrem de Moisés Todos eles fizeram um começo Jesus é o novo começo É o começo da nova criação De um novo homem e de uma nova mulher Ele Vai fazer tudo de novo Vai começar um tempo novo E diz aqui E os anjos O serviam Não diz aqui Os anjos o defendiam Diz os anjos o serviam Isso quer dizer Apesar de toda dificuldade Está no deserto Tendo as tentações E qual era a principal tentação? A tentação que queriam que Jesus fosse famoso Poderoso Os anjos o serviam Sabe quando os anjos servem? Quando você confia em Deus Jesus Jesus é aquele que traz uma novidade E essa novidade É difícil de emplacar Tem muita tentação Para abandonar Mas ele confia em Deus Os anjos o servem Viu quanta coisa bonita Que o Marcos está falando Para nós Num texto tão pequeno E tão explosivo Mas continua aqui A confusão Depois Que João Batista Foi Preso Aqui não diz assim Depois que João Batista Foi preso Jesus ficou sabendo Ficou com medo E se mandou E se escondeu Jesus ficou com as barbas de molho Não Diz o que? Depois que João Batista Foi preso Jesus foi para A Galiléia A Galiléia Era o lugar que moravam quem? Quem que morava na Galiléia? Como uma pessoa de manhã Me falou Os galileus Os galileus Eram os Pobres A Galiléia Era numa área Bem na periferia Depois vinha a Samaria E depois a Judeia O povo da Galiléia Era considerado Infiel Pagão Gente que não tinha muito juízo Gente meio atrapalhada E que religiosamente Não era Daqueles que praticavam A religião Com maior fidelidade Porque eles estavam Muito perto dos pagãos E Jesus foi justamente Para A Galiléia Que coisa Ele traz uma novidade Vai criar tudo de novo Traz uma grande novidade É tentado E tem dificuldade Com essa novidade Confia em Deus E depois que o João Batista Que era considerado um doido E por isso o mataram Ele foi para a Galiléia Por que será que Prenderam o João Batista Quem é que o João Batista Enfrentava O rei Herodes O João Batista Enfrentava o rei E ele propunha Uma mensagem Que era um perigo Para o rei Por isso ele mandou Prender o João Batista E depois o João Batista Ele incomodava E aí Jesus vai Para a Galiléia Dos pobres Pregando O Evangelho De Deus A palavra Evangelho Que é usada agora Pelos cristãos Como boa notícia Quer dizer Evangelho É boa notícia É boa nova Mas essa palavra No tempo de Jesus No tempo de Marcos Era usada Para os comunicados Do rei Quando o rei Tinha que dar Um comunicado Se chamava Evangelho Então vai chegar O arauto do rei E traz para nós Um evangelho Uma boa notícia Era a mensagem do rei E vinha o arauto E dizia Sua serena Majestade O rei Que vos alegra E que dá sentido A vossa vida Para que o povo Seja feliz E tenha um rei Feliz Um rei Para quem não Falte nada Anuncio-vos Que os impostos Aumentarão Esse era o Evangelho Do rei O rei Para que o povo Seja feliz E tenha um rei Feliz Porque o povo Só é feliz Se o rei É feliz E o rei É feliz Porque o povo É feliz Então para que o rei Tenha manjares Tenha uma corte Bonita Tenha todas as Princesas vestidas Da melhor maneira Possível Os impostos Serão aumentados Isso era uma boa notícia E o povo Ficava então E aí Marcos Diz o que O Evangelho Agora Quem traz Para nós Não é o Arauto do rei O Evangelho Quem traz É Jesus Que estava no deserto Que vai trazer Uma novidade Que sofre oposição Que confia em Deus E que seguiu O mesmo caminho Que o João Batista Ele vai trazer Uma novidade Que coisa Não é? E a novidade Do Evangelho É o reino O reino De Deus O reino De Deus Está próximo Não é o reino De Roma De César Não é o reino Dos reis Que dominam É o reino De Deus É outro reino E o Evangelho Desse outro reino Não é o Evangelho Do Imperador De Roma Nem daqueles Que detêm o poder É outro E aí vem a mensagem Convertei-vos E crede No Evangelho Mudai de vida Abandonai Esse sistema E vamos viver De outro jeito Qual é o outro jeito? O jeito O jeito de Deus Onde todo mundo É irmão Como que um texto É tão pequenininho Traz tanta coisa Já achou muita coisa Bastante coisa Viu só como Esse texto É uma dinamite A gente olha Para ele E acha que não tem nada E quando você Vai analisar Refletir E pensar A palavra de Deus É uma palavra Que inquieta A palavra de Deus Nos conforta Não para nos fazer Ter uma vida Confortável Mas para ter uma vida Comprometida Comprometida Com o reino E o reino Que não é dos reis Deste mundo É de Deus O reino de Deus Onde ninguém É desprezado O reino de Deus Onde os pequenos São amados O reino de Deus Onde não valem as pessoas Pelo que tem Mas valem as pessoas Pelo que são O reino de Deus Onde não há vingança Há condescendência Amor e compaixão O reino de Deus Onde não há competição Nem acúmulo Onde há comunhão Onde há solidariedade O reino de Deus Onde se partilha o pão E se renova O coração Convertei-vos E crede no Evangelho O Evangelho de Jesus É o amor que nos humaniza Amém